No último episódio de Mama June Vida Nova Family Crisis, descobrimos aí alguns babados que sacudiram a família, porém, até hoje, nada da mulher aparecer e reencontrar sua família. Muito pelo contrário, nesse oitavo episódio, ela continua sem dar as caras e ainda colocou as meninas em risco, incluindo sua netinha, ela, netinha essa, né, que a Mama June vivia dizendo o tanto que ela amava. O que June Channel aprontou dessa vez? Vem conferir no nosso resumão da semana. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show, é o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conhecer, deixa o seu like aqui também e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Só pra dar aquela recapitulada, o episódio anterior se encerrou com a Jojo plantada lá na porta da corte, né, que seria a justiça americana, esperando o julgamento da Mama June e do Dino, mas ninguém sabia se ela de fato ia aparecer. Já o Sugar Bear tinha descoberto que o parquinho tava, né, fechado ali pra reforma, pra manutenção, se é que a senhora me entende. Aí ele foi ao médico ver o que que tava acontecendo e fez uns procedimentos em suas partes íntimas pra poder, né, alegrar aí sua esposa em ver Jennifer. Como vocês bem lembram, o Sugar Bear era bem do safadinho, né, então podemos dizer que é o velho e famoso Carma. O oitavo episódio voltou na história da Jojo, que tava lá, né, esperando que a sua irmã aparecesse ali pra justiça, mas deu nove horas, que era a hora programada pro início e nada da Mama June aparecer. Aí a irmã mais velha decidiu ir lá dentro conversar com o pessoal. Eles não emitiram o mandado de prisão pra ela nem pro Dino, deram uma segunda chance e remarcaram aí uma nova data. Jojo ligou pra Pumpkin pra dar notícia e a sobrinha disse à tia que esse é o motivo pelo qual elas deviam parar de ficar tentando fazer esforços pela Mama June, já que ela claramente não tá nem aí pra ninguém. A produção também levantou a hipótese de que a June Chano tenha se safado, né, disso daí, apenas por ser quem é, afinal as acusações sobre ela e o Dino eram bem pesadas. Aí a Pumpkin contou que ela saiu e deixou a Honey Bulbo sozinha cuidando da ela e o programa mostrou as duas lá brincando de se maquiar. Tia Lana aproveitando aquele momento ali a sós pra falar com a menininha, né, que ela tinha experiência em concursos de beleza infantis e que a sobrinha deveria tentar participar, lembrando que ela vai falar com a bebê, tá? Lógico que a bebê não entendeu nada porque ela não tinha nem dois anos de idade ali na época, mas a Honey Bulbo já tava tentando plantar aquela sementinha ali, jogando aquele verde maroto, tudo escondido, porque ela sabe que a Pumpkin não aprova nada dessas coisas aí de concursos de beleza. Segundo a adolescente, apesar do que tá acontecendo hoje, ela tem ótimas memórias daquela época, não faço ideia, e ela adorava concorrer com a mãe dela. A Lana também deu uma pesquisadinha ali em concursos, como quem não quer nada, e acabou achando um concurso lá na Geórgia, que seria na próxima semana. E que tem uma boa causa por trás, já que o concurso, né, vai arrecadar aí doações pra uma instituição de pessoas com câncer. Então, ela pegou o cartão de crédito que a Pumpkin deixou pra ser usada em emergências e acabou inscrevendo aí a sobrinha dela. Ela, inclusive, colocou aquele icônico vestidinho rosa, que vocês com certeza se lembram, né, na sobrinha. Quando a Pumpkin e o Josh, enfim, chegaram em casa, a ela tava lá sentadinha com a cara toda suja de maquiagem e com o tal do vestido. O Josh não ficou muito feliz, mas a Lauren ficou mais de boas, né, e achou até aquilo bem divertido. Aí, a Honeybubo contou que usou o cartão de crédito pra uma emergência, e a Pumpkin ficou bem desconfiada e perguntou o que que tinha acontecido. A Lana revelou na maior felicidade da vida, que inscreveu a Ela num concurso de beleza, e a Pumpkin e o Josh se olharam com aquela cara, né, bem tensa. As câmeras do programa, o pai da Ela, relembrou que eles concordaram em não fazer, né, a filha passar por isso, mas a Pumpkin parece ter mudado de ideia e disse o seguinte, abre aspas, A gente tem que pensar em tudo que a Lana já passou. Nossa mãe desistiu da reabilitação, ela não foi no próprio julgamento, a Lana foi parar nas manchetes do TMZ. Acho que isso vai ser uma ocupação positiva do tempo das duas, da Ela e da Lana, fecha aspas. A Pumpkin contou pra Honeybubo que ela havia concordado com isso daí, mas estabeleceu aí também algumas regras sobre os ensaios e ainda lembrou a irmã dela, né, que ela precisava passar um tempinho lá com o pai e a madrasta Invia Jennifer no dia seguinte. Depois disso, a Jojo foi se encontrar de novo com o Big Mike, né, aquele amigo lá da família, e eles conversaram sobre o que aconteceu com a Mama June no dia do julgamento. Na verdade, é ele que quer revelar, né, sobre uns babados aí que ele ouviu. Segundo ele, o Big Mike, a Mama June estaria devendo uma grana pra muita gente, né, uma grana preta, pra um pessoal aí bem barra pesada, diga-se de passagem. E aí ele explica pra produção que no passado ele andava com umas pessoas aí também que não eram gente muito boa, né, gente muito do bem, e é justamente com eles que a mãe da Pumpkin e da Honeybubo foi se meter. De acordo com o Big Mike, essa galerinha aí não quer saber de nada, e eles vão dar um jeito de achar a Mama June caso ela não pague os seus débitos. A Jojo até aquela hora não tava entendendo muito bem o risco real que a irmã tava correndo, né, e aí o Big Mike teve que dar um choque de realidade na mulher, contando que ele já levou tiro facada e sofreu mais um monte quando ele andava com essa galera. A gente ri pra não chorar, né, porque o negócio é sério. Ele sabia também que o Dino era tão barra pesada quanto essa galera aí também, e quando ele sumia, com certeza tava aprontando alguma coisa muito bizarra. A irmã chegou à conclusão que provavelmente a Mama June não foi pra corte, né, pro julgamento, porque ficou com medo de sair desconfiada ali e por ali e dar as caras aí e acabar esbarrando com alguém. E o Big Mike ainda aconselhou ela a alertar a Pumpkin sem contar muitos detalhes, mas meio que pedindo pra eles tomarem cuidado e observarem bem as coisas ao redor. A Jojo ligou e apenas disse que ficou sabendo que a mãe dela está devendo muito dinheiro pra muita gente. A Pumpkin ficou meio brava e não deu muita ideia e só disse que não quer nem saber da dona June, né, chegando ali perto delas. Chegou o dia da Honey Boo Boo ir lá passear, né, com a sua bela família em vez de Jennifer e Mike Sugusugas, e quem tava lá junto é a Harper, né, a netinha aí da madrasta malvada. O Josh que foi levar, então ainda deu tempo de ver aí um encontro fofo das bebês entre a Harper e a ela. A Lana Bokuda, do jeito que ela é, deixou escapar pra eles que a ela ia participar de um concurso de beleza no fim de semana e a Eva Jennifer ficou lá toda interessadinha, né, querendo saber o que mais que tinha pra acontecer. E aí vocês lembram de outro episódio em que a ela foi participar de um ensaio fotográfico e a Jenny ficou toda interessada em trocar os bebês, né, você lembra disso? Pois é, ela se esbou nessa competição aí, nesse novo concurso de beleza. A Honey Boo Boo tentou convencer a madrasta dela que não era uma boa ideia colocar a Harper e tal, mas a Inês já era morta porque ela já havia revelado todos os detalhes do vestidinho da ela e a Eva Jennifer já tinha planejado tudo na cabeça dela. A adolescente fala pras câmeras que a Pumpkin vai matar ela e depois ela contou pra Inês e Jennifer que acha que a irmã não vai curtir muito essa ideia aí e Inês e Jennifer responde que isso seria muito imaturo da parte dela e que a Harper com certeza iria ganhar. Foi assim que a Mama June bagunçou a cabeça da Honey Boo Boo, né, na infância, não se esqueça disso. Dois dias antes do concurso, a titia e a coach Alana ainda não tinham falado nada pra Pumpkin sobre a participação da Harper. Ela tava a todo custo tentando fazer a ela ensaiar ali direito, né, pra poder ganhar, mas é claro que a criança só queria saber de brincar e de se divertir. Até então a própria mãe da criança tava só curtindo, né, dançando e tal, aí a Honey Boo Boo se viu obrigada a contar a verdade. A Pumpkin ficou realmente fula da vida e passou a levar as coisas a sério, só que, gente, a ela é muito pequena, né, ela não dá conta ali de ensaiar a sério. Ela nem tá acostumada a fazer esse tipo de coisa também. O máximo que elas conseguem tirar da criança é fazer com que a bebê, né, dê alguns sorrisinhos ali na hora das fotos, né, e dizer até mais. Ao mesmo tempo, Inva Jennifer e Suga Suga foram lá escolher um vestidinho pra Harper, a concorrente da ela. Na loja, o Mike foi reconhecido por uma diretora de concursos e a Inva Jennifer ficou se gabando que a netinha dela, né, ia participar aí de um concurso. Eles foram escolher o vestidinho e a mulher se esmou que queria um vestido azul de qualquer jeito, mas o Suga Suga ficou meio preocupado, já que a Honey Boo Boo disse, né, que a ela tinha escolhido aquela mesma cor de vestido. Pelo visto, Inva Jennifer quer ganhar mesmo o troféu de vovó mais invejosa do mundo de todos os realities. A coisa ficou ainda pior quando a pobrezinha da Harper disse que preferia um vestido cor-de-rosa, né, e a avó maluca não aceitou de jeito nenhum. A criança ficou lá emburrada, mas não tinha outro jeito, né, a não ser aceitar mesmo. Na hora de pagar, a diretora perguntou pro Sugar Bear sobre a Mama June e disse que comprou algumas coisas que a mulher tava vendendo, né, ali naquele marketplace ali do Facebook. Alguns acessórios e outras coisinhas pra poder usar nos concursos. Claro que a Mama June tinha muita tranqueira, porque a Honey Boo Boo sempre participou, né, de todos esses concursos aí. Essa diretora disse que lá na casa, né, não tinha mais móveis e que tudo tava dentro de caixas, dando a impressão de que eles iriam se mudar. E ela ainda aconselhou Inva Jennifer que concursos de beleza são locais pra fazer amigos e se divertir, não importa quem vai ganhar ou quem vai perder, mas é claro que ela fez careta, né, Inva Jennifer, e só fingiu que aceitou aí esse conselho fofo. No dia do concurso, o Josh tava bem preocupado com essa competição maluca entre as famílias e ele queria que realmente fosse só uma brincadeira, né, saudável, entre a ela e a Harper. Ele também reparou que tem um carro muito estranho ali parado, né, do lado de fora, o mesmo que tava lá vigiando eles no outro dia. Nessa cena, a Pumpkin pega o vestidinho que ela tinha arrumado pra ela e é praticamente o mesmo que a Inva Jennifer escolheu pra sua netinha. Até a própria Honey Boo Boo ficou bem assustada de ver como a irmã mais velha tá conduzindo tudo isso, né, e se tornando uma mãe de concursos de beleza tão rapidamente. Na hora que elas pisam lá no camarim, a primeira coisa que a Pumpkin vê é a Harper usando o tal vestidinho azul igualzinho da ela. E aí ela fica com raiva da Honey Boo Boo por ter contado tudo isso, né, o Maria Bocunda? Sendo que a menina tem experiência, né, em concursos e sabe muito bem como as coisas são. Competições à parte, a cena do desfile da ela é pra lá de fofo porque ela saiu correndo pelo palco, mandou beijo, deu aquela gargalhada, né, maravilhosa ali, toda fofa, de criança. Já a Harper não conseguiu muito essa ideia, não. Começou uma piaça, né, se jogou no chão ali aos berros. Vamos combinar que elas são muito pequenininhas também, né, não sabendo nem o que que tão fazendo ali, coitadas. Tinha que dar isso mesmo. Todo mundo tava ali se divertindo com a ela, até que na parte da dança, ela pôs a mãozinha no chão e começou a rebolar, bom, daqui no Brasil a gente chama, né, a gente ia dizer que ela tava descendo até o chão ali num funk muito doido, mas lá na gringa, eles dizem que ela tá fazendo um twerk, que é uma dança bem sensual, se pôr que a gente tá fazendo. O Josh diz pras câmeras, abre aspas, Eu tava super tranquilo com esse concurso até esse momento. Minha doce filhinha tá lá no palco dançando twerk. Não foi isso que eu imaginei pra hoje, fecha aspas. Sim, é bem inapropriado. Realmente, Josh, você tem que ficar bem chocado. No fim das contas, a netinha da mãozinha ganhou o prêmio de traje mais bonito e a Harper ganhou o troféu de princesinha. Só que a ela se saiu melhor, né, já que ela venceu também na categoria escolha do público, que é a mais importante desse concurso. Enquanto eles estavam lá, comemorando, todos juntos de boa, incluindo SugaSugas e Eva Jennifer, a Pumpkin recebe uma mensagem da mãe dela, falando que elas, pra elas tomarem cuidado, né, porque alguém pode estar ali de olho em toda a família. Ela chama todo mundo pra poder ir embora imediatamente e decide ir pra um hotel, porque eles lembraram que tinha um carro ali rondando a casa, né, durante toda a semana. Até então, tava todo mundo achando que esse oitavo seria o último episódio, porque o canal WeeTV resolveu esconder os outros episódios da grade pra aumentar, né, o suspense. A gente já sabe que vai ter um nono episódio daqui a 15 dias e que o nome será Mama's Open House. Porém, ainda não tá confirmado, né, que se será o final ou não. Vamos aguardar. A Mama June deve aparecer em algum momento, porque no trailer, antes de começar tudo, no iniciozinho da temporada, ela tinha aparecido chorando e dizendo que ia contar o seu lado da história. Então, espero que vocês não estejam com pressa, porque tá com cara de que vai demorar, minha filha. Agora me conta, você acha que Pumpkin vai fazer da ela uma nova Honey Bubble? Ou foi só essa vez mesmo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Antes de sair, deixe seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.